Esse momento aqui acontecendo aqui na pista de atletismo e também aqui do Colégio Militar. Algumas das provas que são exigidas aqui, lançamento de dardos, salto em distância também, arremesso de peso ali do lado. E o pessoal do atletismo já fez ali a sua participação e agora a gente está acompanhando aqui arremesso de dardo dos jogos da etapa estadual dos GEMES, que são os Jogos Escolares Maranhenses. Caxias é sede da etapa regional dos GEMES, que é promovido pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, em SEDEL, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte do município de Caxias. A gente acompanha aqui a realização de alguma das... Ali do lado nós temos... Ali nós temos arremesso de peso. Ali nós temos... Ali nós temos... Ali nós temos... Obrigado.